Lembremos que Forças Armadas são o bem inalienável da nação e vetor dissuasório imprescindível no conserto internacional. O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia de seu bem maior, a sua liberdade. A estatura de uma Força Armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. Assim, contemplarmos o passado em glórias, tradições e sacrifícios, compreendemos e valorizamos a nobreza da nossa vida castrente. O Exército não para. Enfrentamos com o denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O século XXI está a exigir, em todos os campos do poder, respostas rápidas e eficazes, que façam frente aos desafios que, nesse ambiente multifacetado, certamente surgirão. Não será diferente no campo militar, onde os conflitos modernos, muito além da tradicional doutrina, demandarão a implementação de ferramentas de elevado conteúdo científico-tecnológico. Por tudo isso, neste 19 de abril, reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros e com a soberania do nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. Essa é a sua força, exemplificada pelos heróis do passado e pelos homens e pelas mulheres do presente, que realizam com seriedade, responsabilidade e eficiência a parte que lhes cabe na construção, do progresso e na defesa da pátria, em união indissolúvel com o seu povo. Que a honra, esse presente muito especial que o homem dá a si mesmo, os acompanhe em suas caminhadas. Parabéns, Exército Brasileiro! Que Deus proteja e ilumine nossos soldados e suas famílias, pois são eles o maior sustentáculo e o maior tesouro que um exército pode ter. Brasil, acima de tudo!